A conexão com o anjo Manakel é uma conexão para a benção da cura. Essa é uma conexão com um anjo bastante forte, faz energia de cura para situações difíceis, aparentemente impossíveis. A gente abre os olhos e olha para essas letras. Essas letras têm milhares de anos, são fórmulas espirituais. Essa fórmula espiritual abre os planos invisíveis da realidade, além do plano físico. O plano emocional, o plano mental, o plano da espiritualidade, da vibração quântica. Nesse estado de proteção a gente pede ajuda divina, ajuda do anjo, para que possa trazer cura para nós, para todos que precisam de curas no mundo, para que a gente possa seguir com mais alegria com a nossa missão. A gente olha bem para essas letras e prepara para vocalizar três vezes Menak. Podemos começar. Menak. 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 Muito bom. Vai retornando, sentindo o quanto já estamos mais relaxados, já iniciando um processo curativo bem profundo. 父 Sim. Quando vocês Ribeiro, Ele constitui um pouco ao modo,